Em breve, Barbie a Sereia das Pérolas, um novo filme. Junte-se à Lumina, a princesa sereia e ao seu melhor amigo Tuca, quando ela invoca o poder das pérolas mágicas em uma aventura inesquecível num lindo mundo de sereias. Barbie a Sereia das Pérolas, um novo filme com lançamento em breve, em Blu-ray e DVD.